Rapaziada, eu tô aqui com o meu parceiro Ricky Lopes do Dibamba E a gente fez um samba pra conscientizar com um bom humor sobre a crise da água Consciência nunca é demais, é importante usar água com responsabilidade Com certeza, vamos de samba então? Vamos de samba Falta água no estado inteiro, não tem no chuveiro e nem na torneira E tem gente que é mal educada que lava a calçada usando banqueira Em São Paulo a coisa tá feia, tá a maior choradeira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Falta emprego e saúde, escolas e hospitais Mas São Pedro nos ajude, faltar água já é demais Eu vim na represa, olha só que tristeza, meus olhos correram feio no cachoeira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Ai, 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 mas que loucura essa temperatura está muito quente Para economizar água, eu só tomo água ardente Eu imploro pra São Pedro, pra trazer água pra gente Pois São Paulo tem saudade dos seus tempos de enchente E eu juro que não tomei banho Quase que a semana inteira Pus a roupa na segunda, só troquei na sexta-feira Vai reclamar do Geraldo e apelar pra rezadeira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Meu sobrinho irresponsável, toma banho de banheira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Essa crise tá pior do que o time do Parmeira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Espero que São Paulo tome uma lavada Pior que a da seleção brasileira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira O calor está tão forte, eu dormi na geladeira Mas se você quer chorar, chora lá na cantareira Eu vim ver se a notícia era verdadeira No Barapiranga e na cantareira Se liga, amigo, que a crise da água não tá brincadeira Eu faço uma prece, a chuva não desce Isso me entristece de uma tal maneira Que eu vou pro Nordeste deitar na minha rede Matar minha sede e ficar de bom Brincadeiras à parte, a coisa tá séria, ó Vamos se conscientizar Consciência nunca é demais